Galera, já estou aqui na frente do meu PS3 Slim A primeira coisa que vocês devem fazer é desplugar, o meu já estava desplugado O cabo de força do seu Play 3 E ficar segurando por 5 segundos mais ou menos o botão EJET Que esse aqui, se espera uns 5 segundos segurando ele Depois de passar os 5 segundos você conecta de novo o cabo de força Claro, ele tem que estar conectado já na energia, tá galera? E não se preocupem não, não vai dar nenhum tipo de curto não Já fiz isso algumas vezes Ok, sem soltar o botão, deixa eu plugar aqui Olha só, perceba que ele ligou Olha o barulho que ele vai fazer Você já pode soltar E você perceba que O cooler começa a rotacionar fora do padrão E daí ele começa a expulsar toda a sujeira que está acumulada no cooler Aí você faz isso mais ou menos umas 3 vezes Que ele pega toda a sujeira, vocês percebam que ele acabou de desligar E expulsa essa sujeira Mas mesmo assim a sujeira ainda vai ficar dentro do console E isso aqui ele já dá espaço para que o calor dissipe melhor Com mais facilidade É por isso que eu recomendo ainda que vocês abram o console Ele pega um pincelzinho e já começa a dar uma limpada por ali Mas isso já adianta um pouco Segura, despluga o cabo de força Segura o botão EJET mais ou menos por 5 segundos Continua segurando Já com o cabo de força conectado na tomada Depois pluga no PS3 Segurando o EJET e ele vai começar a fazer o processo de rotação fora do padrão E começa a limpar o seu Play 3 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou trazer daqui para frente mais algumas aulas bem básicas Sobre o Playstation 3, Nintendo Wii e Xbox 360 E o que for possível aí, tá galera? Esse canal eu sempre estou trazendo análise de jogos antigos E é mais focado em videogames antigos Ok? Sou o Digo E fui! E aí